Olha só gente, o imposto DPVAT voltará a ser cobrado. O governo do presidente Lula sancionou a lei que define a volta do seguro com vetos e novo nome. A reportagem é do Isael Espíndola. O governo federal sancionou a lei que autoriza a cobrar dos proprietários de veículos automotores o imposto DPVAT. O pagamento de indenização por invalidez ou morte de pedestre e motoristas voltará a ser feito no país com a criação do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, o SPVAT. Nas ruas de Três Lagoas, a notícia do retorno do imposto pegou muita gente surpresa, mas muitos concordam em pagar a nova taxa. Volta da cobrança do imposto do DPVAT. Moço, eu não estou nem a par disso ainda. Ah, tem que cobrar o seguro, né? Não, com certeza. Para mim é uma opinião válida, viu? Porque a pessoa sofre um acidente aí, talvez, e não tem condições. Então ela pode retornar o dinheiro para ela, pagar um remédio, um custo. Para mim é válida. O novo seguro obrigatório para a proteção a vítimas de acidente de trânsito entra em vigor em 2025. E o valor cobrado para carros e motos varia entre 50 a 60 reais. Diferente do antigo, danos pessoais por veículos automotores terrestres, o DPVAT extinto em 2020, a nova versão do seguro obrigatório traz novidades. Uma delas é o pagamento das despesas médicas às vítimas de acidentes em vias públicas. Serão garantidos os custos de atendimentos médicos, fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos que não sejam disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Em Três Lagoas, somente no mês de abril, foram registrados 75 acidentes sem vítima e 80 com vítimas. Muitos desses acidentes é por falta de atenção, conhecimento da legislação, como explica a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano. Por causa da negligência, imprudência ou imperícia de alguma das partes, vidas são ceifadas, né? A gente carrega o fardo, o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito. E esses índices vêm subindo. A expectativa é que esse ano, infelizmente, o país ocupe o terceiro lugar. A gente perde para a Índia, para a China, que são países muito mais populosos, assim. Em Três Lagoas, no ano passado, teve infelizmente 18 pessoas que perderam as vidas em decorrência de sinistros de trânsito, só no perímetro urbano, né? O ano não acabou, a gente não chegou nem na metade do ano e infelizmente 5 pessoas já não partilham mais do poder da vida, né? Então, deixar as nossas condolências para os amigos e familiares e para você que está aqui trabalhando, está vivo, está usufruindo do direito de ir e vir, faça isso com consciência. Assim como no antigo serviço, haverá indenização em caso de morte ou invalidez e também serão cobertas as despesas dos serviços funerários ou de reabilitação em caso de invalidez parcial. Companheiros e herdeiros das vítimas receberão os valores em acidentes com vítimas fatais. No município, a frota é de 103 mil veículos. São carros, motocicletas, ônibus, caminhões. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. É um dos municípios que mais tem veículos em Mato Grosso do Sul, como pontua Flávio Tomé, diretor de trânsito. Bastante, né? É um dos municípios que tem as maiores médias, com certeza. É um dos municípios que tem as maiores.